Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer enorme estar aqui para mais um vídeo com vocês E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito dos novos chumbos Estrela de Prata Pessoal, que saudade de falar com vocês Faz mais de mês que eu não faço nenhum vídeo porque eu estava de férias com a família Entre aspas, as crianças estavam de férias e eu estava trabalhando, estava correndo atrás de assuntos da empresa para vocês, da CO2 Brasil E temos novidades para vocês aqui Primeira novidade, quem compra um quilo de chumbos Estrela de Prata continua concorrendo a uma Tiger com cano de 18 polegadas, 0,535 e juntamente um cano 5.5 Olha como a nova Tiger está linda, 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 linda nova Tiger, tá? Cano de 18 polegadas, 0,535 e 18 polegadas de 5.5 Então vai lá com a Sandra ou no Aliexpress e compra um quilo de chumbos Estrela de Prata Pode ser o Diabolô 5.5, o Slug 5.5 e pode ser também o 0,635 Diabolô e pode ser também o 9mm Diabolô Qualquer um desses chumbos você consegue correr a uma Tiger de 2 calibres, tá joia? Pessoal, mas no vídeo de hoje a gente vai falar a respeito do Slug 5.5 O Slug 5.5 é vendido por quilo, tá? Ele tem em média 31 grams, ok? E esse Slug ele foi desenvolvido para você poder atirar em qualquer arma, inclusive as de mola, tá bom? Inclusive as de mola, ele tem um diâmetro diferente O que que acontece? A maioria dos Slugs, eles são de 5.57, mas ele tem várias saias, né? Ou às vezes nem tem saia Não é em qualquer carabina que você consegue utilizar os Slugs normais que você encontra no mercado, tá? Não são todos, mas a maioria você não consegue utilizar em carabinas de mola E esse Slug em especial, ele foi desenvolvido para atirar também em carabinas de mola Mesmo sendo de baixa potência, tá bom? E vou mostrar isso para vocês na prática Esse Slug, ele tem um desenho diferenciado A saia dele fica no meio dele Então ele fica muito fácil de você colocar no cano Você colocando no cano, você vai fazer um pouquinho de esforço E ele já vai se moldar ao cano, independente se o cano é um cano de Slug Ou se é um cano normal, igual as das carabinas de mola, tá bom? E nós vamos mostrar isso para vocês na prática Vou utilizar aqui hoje uma carabina de mola E essa carabina de mola, eu utilizo ela para a competição Ela é de 160 metros por segundo E é uma carabina fraca, considerada fraca Ou seja, de entrada, né? Então vamos ver se ela consegue atirar sim Os Slugs da Estrela de Prata de 31 Grants Bom pessoal, essa aqui é uma carabina de mola de 160 metros por segundo E vamos colocar aqui o Slug, tá? Esse aqui é o Slug de 31 Grants da Estrela de Prata Ok? Vocês vão ver que vou colocar aqui, ele vai entrar na cabeça Vai entrar na cabeça, você vai fazer um pequeno esforço E se ele não entrar tudo como esse daqui Você pode fechar, ó Porque já está na medida certinha Para ele terminar de empurrar, ó Ele terminou de empurrar Ou seja, como é um chumbo que não tem saia Não tem problema algum Vamos fazer dois esparos no tambor lá E vamos ver a expansão desse chumbo Foca lá no tambor, Crisinho Focou? Ó Carabina de mola de 160 metros por segundo Outro Slug de Estrela de Prata de 5.5 Ó Focou Ele não precisa entrar tudo, ó Tá vendo? Ele entra na boa parte dele Fechou O próprio arma faz ele entrar Ok? Ó Bom Esse aqui é a expansão Do chumbo Estrela de Prata Pessoal, agora a gente vai utilizar Essa caçadora Ela está com válvula regulada Saída de 100 bar, tá? Não vai furar o tambor, é claro Porque ela está com baixa potência E vamos Ver a expansão do chumbo Estrela de Prata Slug, tá bom? Tá aqui O Slug Ó, ele entra Tranquilo Vamos lá, Carasim Foca lá no tambor Ver onde vai voltar o chumbo, tá? Furou não, né? Você viu onde ele voltou, não? Não? Vamos tirar de novo, então Eu tenho que descobrir onde ele voltou Tá pegando lá? Ó Slug 5.5 Eu quero recuperar o chumbo, tá pessoal? Olha lá, vi onde ele bateu agora Ah, os dois estão aqui Olha Os dois esparos que eu fiz Olha como que fica o chumbo Em deformação Ok, vamos lá então Bom pessoal, a intenção ali não era furar É simplesmente mostrar a diferença Entre uma carabina de mola Tá aqui um chumbo que foi tirado Carabina de mola Geralmente de 160 vai cair Pra 100 metros por segundo A energia fica a mesma, tá? Vai ficar em torno aí de 10 joules Não tem Tanto faz atirar com 1 grama Quanto atirar com 2 gramas Seria esse peso aqui A energia vai ser a mesma Só que ele retém por mais tempo A energia, tá? Esse aqui é tirado com a caçadora Em baixa potência Vira uma estrela Por isso que nós temos O chumbo estrela de prata Que ele literalmente Vira uma estrela Fica bonito pra caramba O chumbo Em deformação Qual a vantagem do chumbo ser assim? Se você efetuar um disparo No animal E pegar um osso Com certeza Ele vai quebrar o osso E vai causar um dano Muito maior no osso Tá? Então a intenção desse chumbo É essa Ele se deformar com certa facilidade E efetuar o efeito de parada Tá bom? O slug da estrela de prata Tá? Um chumbo Que serve em qualquer magazine Inclusive das AT4410 Da BT65 E qualquer outro magazine A gente vai fazer Esses vídeos pra vocês Aí nas outras armas Que eu tenho aqui Pra vocês verem Que realmente Ele tem uma expansão Realmente ele serve Em qualquer magazine E que ele tem uma penetração Inclusive furando o tambor Tá? Já fiz os testes Ele fura o tambor Tranquilamente Tá bom? E agora pra terminar o vídeo Vamos pegar aqui A minha caçadora E vamos efetuar um disparo Também Com o chumbo 635 Diabolô Da estrela de prata Porque a caçadora Basta você tirar um cano E colocar outro Né? Essa é uma das vantagens Você ter uma caçadora Uma Tiger É a facilidade De substituição de canos Retirei o cano 5.5 E agora vamos colocar O cano 635 Aqui ela está com o cano 635 De 24 polegadas E vamos também Efetuar um disparo Aqui com o chumbo Diabolô De 635 Da estrela de prata Que é de aproximadamente 34 grams Tá? Muito bom esse chumbo Vamos ver lá A expansão Que dá também O 635 Lembrando Que a intenção Não é furar o tambor E simplesmente A gente vê a expansão Do chumbo Ok? Filma lá Cresinho Tá pegando lá? Tá De onde o chumbo Vai voltar Tá? Vamos para outro Marca aqui assim Ó Ó Esse aqui é o chumbo 635 Disparado Em baixa potência Olha como fica bonito Fica parecendo Realmente uma estrela Vamos comparar lá Os três chumbos Esse chumbo aqui É o 635 Diabolô Como que ele fica bonito Esse chumbo aqui É o Slug 5.5 Fica muito bonito Também A expansão dele E esse aqui É o Slug 5.5 Da estrela de prata Tirado com a carabina De mola Tá? Isso é uma carabina De mola De baixa potência Tá bom? Bom pessoal Lembrando Slug Estrela de prata Diabolô Estrela de prata Vendido por quilo E você concorre A uma Tiger Tanto no calibre 5.5 Quanto também O 635 Muito obrigado E até a próxima Música 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 Legenda Adriana Zanotto